Eu cansei todos os Fúria da Noite, menos o teu. Passa-o para cá. Eu nunca o vou entregar. Eu vou destruir tudo o que amas. Tu não és ninguém sem o teu dragão. Atacar! Olá, eu sou Paulo Pires, faço a personagem Fuligem, uma personagem bastante irónica e um pouco teatral, no filme Como Treinares o Teu Dragão, O Mundo Secreto. Estreia 21 de Fevereiro. Não percam!